Bem-vindos a mais de Pado Press, no programa de hoje eu quero falar sobre as Graphics MSPs. Peguei duas edições, na verdade, o personagem do Piteco e o Piteco do Eduardo Ferigato, embora essa seja a terceira adaptação do personagem, a primeira que ocorreu lá em 2013 ainda, com o Chico. E foi uma adaptação muito bacana. Bem, eu queria ter feito várias séries sobre as Graphics MSPs porque eu acabo comprando todas elas. Nos últimos anos que estão rariando e eu estou buscando mais com promoção, porque os preços aumentaram, aquelas coisas de sempre. Mas, como não teve uma resposta muito boa do primeiro vídeo que eu fiz lá em 2019, com um astronauta, que eu peguei os quatro astronautas que tinham sido lançados naquela época, eu acabei deixando passar e, bem, estou voltando agora, três anos depois, 19, 20, 21, 22, é três anos depois. E eu fui pegar justamente o Piteco porque, bem, eu queria ler e eu já tinha essa edição do Fogo, né, da primeira do Ferigato, que é de 2019, e eu comprei presas numa promoção aí da Amazon, recente, e é muito legal. Primeiro, eu gosto muito do Eduardo Ferigato, as cores, inclusive, é do Marcelo Costa, que dão mais vida ainda para o desenho e para o roteiro do Ferigato. E, bem, quem que é esse artista? Esse artista, ele fez, participa de várias coisas, tem trabalho, inclusive, para Dark Horse atualmente, mas eu conheço ele, eu curto muito do traço dele a partir daquela série de quadrinhos de fixação científica que eu estou seco para que isso continue, que é o Quad. Eu sei que isso está sendo lançado lá fora agora, uma hora o grupo do Quad, ele retorna, mas o Ferigato, para mim, embora eu já tenha lido coisas dele antes e depois, é Quad, para mim, o que mais me marca. E aí ele foi chamado para fazer Piteco cerca de seis anos depois do primeiro. Bem, a Gráfica MSP, para quem está escondido debaixo de uma pedra e não sabe o que é, é uma iniciativa lá da Maurício de Souza Produções de entregar os personagens desse acervo enorme que a gente tem da Maurício de Souza Produções para vários artistas nacionais, brasileiros conhecidos ou não tão conhecidos assim, que ganham destaque depois da MSP, para fazer sua própria interpretação estética, questão do traço e a questão da história também. saíram muitas histórias muito boas, outras nem tanto, algumas teve um período até que chegou num mais ou menos, não mais ou menos, é que comparado com algumas elas ficam meio, elas perdem um pouco do seu brilho. Então tem histórias boas, histórias ótimas e histórias apenas boas, entendeu? Eu acho, eu gosto muito da Gráfica MSP, que foram mais de 30 edições, ainda estão sendo lançadas, ainda está sendo anunciadas cerca de quatro por ano. Isso aí começou em 2012, em dezembro de 2012, com o Astronauta, do Danilo Beirute, e esse ano vai fazer 20 anos, esse ano vai fazer 10 anos da Gráfica MSP. Enfim, o quarto volume, lá em 2013, foi o Chico que fez do Piteco. Ele, inclusive, se inspirou nas próprias, num sítio arqueológico que existe lá na Paraíba. O Chico é originário da Paraíba, não sei onde que ele está morando atualmente, é um artista, ele é um artista do mundo, produz para tudo quanto é lugar. Mas ele utiliza a Pedra de Ingá, lá da, eu esqueci da cidade, exatamente, lá no estado da Paraíba, para fazer a sua, para fazer seu pano de fundo, para todas as aventuras do Piteco, se ter alguma coisa a ver com aquele local. Então ele apresenta o personagem, um Piteco completamente turrão. Depois, passou-se anos, foi até, apenas em 2019, que sai uma segunda edição, um outro artista, como eu disse, o Eduardo Ferigato. Mas o Ferigato, ele pega, ele continua no final do Piteco em Ingá. A gente descobre que o Piteco, talvez, ele vai ter um filho ou uma filha. E aí a gente descobre que é uma filha. E aqui a gente vem com o Fogo, lançado em 2019. Essa aqui foi a edição número, a vigésima terceira edição da Graphic MSP. E foi uma história bem bacana. Bem, eu peguei para ler agora o volume. Ele vai mostrar o Piteco, o relacionamento com a filha. Ele tem uma filha, a filha quer ser caçadora, acompanha ele, mas o Piteco sempre foi um caçador solitário. E ele tem uma resistência enorme. Porém, a história não fica só nisso. A gente não vai acompanhar 80 páginas, que é o volume de briga entre pai e filha. A gente vai acompanhar a filha do Piteco, provando para o pai o quanto ela pode ser, ela deve ser levada em conta. Assim como ela mesma acaba amadurecendo. É uma história de amadurecimento, enfim. Dentro de uma trama de aventura, de invasão, a vila de Lain, o vilarejo lá, o povoado de Lain, que é onde o Piteco e a família dele moram, eles são atacados por uma outra sociedade que aparece do nada. E que, bem, eles são seguidores do Deus do Fogo, começam a destruir tudo, levam os homens como escravo para dentro das entranhas da terra. E é a garota que vai salvar o pai desse destino. Olha só aqui um pouco da arte. Que história bacana. Vai ter referências a Indiana Jones e o Cali Sagrado. Em determinados momentos não tem como não falar que é Indiana Jones que está acontecendo na história. Enfim, é uma aventura dinâmica, cheia de revelações, descobertas e tem esse espaço para amadurecimento. Tanto da garota, quanto do pai dela. Bem bacana. Não me arrependi. Gostei muito do Piteco Fogo. E aí eu nem esperava que ia ter uma continuação tão rápida. Mas 2021, finalzinho, dezembro de 2021, que é lançado o Piteco Presas. Mesmo a equipe criativa, o Ferigato na arte, no roteiro e os desenhos do Marcelo Costa para trazer uma aventura mais de sobrevivência. Enquanto o Piteco Fogo vai trazer questões e conflitos entre sociedades, então tem o conflito do próprio pai e filha, ele acho que tem um roteiro mais denso, com mais coisas acontecendo. No Presas, o Piteco, ele está... Bem, a vila de Lenha, ela está sofrendo com falta de alimentação. Os caçadores estão indo cada vez mais longe para tentar trazer caça. E o Piteco e a filha dele vão para uma montanha nevada, que fica não muito perto, mas também não muito longe, onde um dos caçadores foi e nunca mais voltou. Eles vão tentar ir para lá a resgate. E aí, bem, eles chegam nessa região nevada, existe toda uma conversa de pai e filha, continua esse desenvolvimento dos dois personagens, que é um desenvolvimento bem bacana, enquanto eles precisam sobreviver nesse local completamente inóspito que eles não conhecem. Então, um ensina o outro como fazer essa sobrevivência, como enfrentar vilões inimigos, que eles não imaginam que possa ter. E, bem, também vai tratar de sociedade, de certa forma, mas vai ser uma trama muito mais de sobrevivência. Achei bem legal. E aqui, se no primeiro teve referência à Indiana Jones, nesse segundo, a referência à Star Wars, eu deixo para vocês descobrirem quando lerem essa revista. E, bem, não tem muito mais o que falar, senão eu revelo detalhes da trama. Basta saber que são duas histórias bem legais. Vocês podem pegar junto com a primeira edição, o volume 4 da Gráfica MSP lá, desenhado e escrito pelo Chico, porque os três podem fazer uma trilogia bem interessante desse Homem das Cavernas, que o Maurício criou lá nos anos 60. Enfim, vou ficando para aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assistem o aparelho para o Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o preço do Gaudio, onde eu falo sobre filmes e séries, todos os dias com desenhas novas. Tem também o Fataleza Quântica, que é um podcast onde eu e o meu, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas. São episódios atemporais, procura no Anchorage, no Spotify ou qualquer outro agregador de áudio. Vocês vão encontrar. E o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal. A gente se vê no próximo episódio. Comentem se vocês gostam do Pitex, se vocês leem gráfica MSP. Se vocês querem mais vídeos sobre as gráficas MSP, que eu tenho... Eu tenho uma grande parte, só não tenho, acho que dos dois últimos anos, que eu estou comprando pingado por causa do preço mesmo. Então, comentem, a gente conversa, comentários. Até mais. E bons quadrinhos. 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 E bons quadrinhos.